Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 37 do livro do profeta Jeremias, versos 1 a 3, Zedequias, o rei vassalo, não obedecia a palavra de Deus, mas mesmo assim queria as bênçãos de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas hoje ainda assim, que agem da mesma forma, querem apenas as bênçãos, mas não dão atenção às orientações, às ordens, aos mandamentos que Deus deixa claros em sua palavra. Verso 2, nem o rei, nem seus conselheiros, nem o povo. A desobediência dos líderes é contagiante. Versos 9 e 10, a mensagem era impopular, mas o profeta tinha que ser leal à sua missão. Deus não nos chamou para pregar uma mensagem popular, conveniente e moldada pelos padrões ou aos padrões do mundo. Deus nos chamou para pregar a verdade. Verso 12, num ato de fé, Jeremias foi tomar posse da terra adquirida no território tomado pelos babilônios. Essa atitude dele foi mal interpretada pelo capitão da guarda. Muitas vezes o fiel é injustiçado por ser fiel. Verso 16, Jeremias ficou preso por muito tempo, como José no Egito. Eram inocentes, mas este mundo é injusto. Verso 17, diante do rei, Jeremias podia abajulá-lo, mas preferiu entregar a mensagem correta. Puxa saquismo não fazia parte das atitudes do profeta. E verso 21, Jeremias continuou preso, mas agora no pátio, não mais no porão, e tinha pão e água. Deus cuida de seus servos. Possamos aprender as lições que cada capítulo desse livro nos ensina, especialmente a lição de que temos que ser fiéis a Deus, custe o que custar, ainda que venham perseguições, privações. O importante é saber que estamos fazendo a vontade de Deus e tendo nossa vida alinhada com a vontade dele expressa na Bíblia Sagrada. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.